A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra que dava mais felicidade Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade, pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade Uma história de amor, de abertura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de abertura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra que dava mais felicidade Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade, os amigos de verdade Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor, de abertura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de abertura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de abertura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Uma história de amor, de abertura e de magia Só tem a ver quem já foi criança um dia Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito é saber sonhar Então fazer valer a pena Na cada verso daquele poema É sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo É saber saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo tão bem tremorado em outros corações E assim ter amigos contigo Comprar PEDRO É sobre必ero No colo, sorri e abraço seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Rota, cansa, cola, aquece, sobe, encaixa, enrola e feche Uma amiga pra dançar, coladinho par com par Roda, roda, tá gostoso, arrasta o pé bem chamega Mão na mão a gente rosca, vai de frente e vem de costas No passinho miudinho, Xuxa, nego, quem não gosta Quebra de lado, quebra de casa, no compasso bem devagar Sobe, sobe, coladinho, Xuxa, nego, pra dançar Quebra de lado, quebra de lado, quebra de lado No compasso bem devagar, sobe, sobe, coladinho, Xuxa, nego, pra dançar Que delícia, Xuxa, nego, é pra dançar Roda, roda, sobe, caixa, enrola e feche Roda, 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 dança, roda, dança, sobe, caixa Quebra de lado, quebra de cá, no compasso bem devagar Sobe, sobe, coladinho, Xuxa, nego, é pra dançar Quebra de lado, 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 no compasso bem devagar Sobe, sobe, coladinho, Xuxa, nego, é pra dançar Roda, dança, cola, desce, sobe, caixa, enrola e feche Roda, dança, cola, desce, sobe, caixa Queria dizer nesta noite que amo cada um de vocês do fundo do meu coração E que me sinto muito feliz em fazer parte dessa família E que a cada dia nós possamos aprender a união, a paz, o amor E que os nossos corações possam ser brandos e brancos como a neve E amolecidos para que possamos entender e conviver mediante os preceitos de Deus Perfeitos não podemos ser, mas procuramos entender, caminhar harmoniosamente Desejo a todos um Natal cheio de muita paz Um ano novo cheio de muitas realizações positivas Para todos nós, em nome de Jesus, amém Boas festas Oi família, tenho certeza que a festa aí está sendo muito boa Tem muita comida, muita animação Desejo a todos um feliz ano novo Que esse ano seja repleto de felicidades para todos De muita saúde E que possa vir mais e mais comemorações com todos nós juntos Beijo Oi família Se eu não terminar esse vídeo é porque eu matei a Jane Porque ela está rindo aqui e me atrapalhando Mas vamos começar esse ano de 2018 com muita paz, muito amor Sem esse desejo de matar certas pessoas Que atrapalham o nosso vídeo, né? Feliz ano novo para todo mundo que está aí Muitas bênçãos, muita saúde Não atrapalha meu vídeo Diene E tudo de bom para vocês E que 2018 seja um ano repleto de coisas boas De muitas bênçãos na vida de cada um Que a gente permaneça unido E que... Enfim Muita saúde Que Deus abençoe sempre vocês E a gente E a nossa família E eu vou desligar agora antes que eu mate a Jane Porque ela está me atrapalhando aqui Beijo Feliz ano novo Música Legenda Adriana Zanotto